Eu é favela, porra! Sempre, sempre! É favela, caralho! Sempre, porra! Eu é favela, porra! Da Palmeirinha, a gente é campeão Você vai contar como que foi a cena da treta Como que foi a cena? Aqui, aqui, ele vai contar como que foi a cena da treta, vai lá Como que foi? Tá, 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 tá na fita Vai lá Vai, 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 vai Por que que foi a treta? Então, a treta aconteceu o seguinte Eu tava jogando muito bem Defendendo o nosso time Com certeza Sou campeão junto com a rapaziada Aí, de repente, o cara veio e me deu uma cutucada no meu tornozelo, mano Ah, e aonde mais? Aí, de repente, o cara veio e deu uma cuspida na minha cara, mano Aí, depois, eu falei Aí, depois, eu olhei pra ele e falei assim Joga a bola E ele? Aí, o cara falou assim Não, eu tô afim de você E aqui, não Aí, de repente, o cara veio E deu outra cutucada no meu tornozelo Aqui, ó O zagueirão, que cheiro? Olha o zagueirão, o zagueirão fez assim, peraí, ó Aí, eu peguei Indignado com aquela situação Peguei bem que mole Peguei Puf Uma cabeçada nele, mano Aí, fui expulso Não, mas na hora, na hora Vai Vai Aí, você agora vem Aí, caralho Aí, você, aqui O aí está valendo aqui o jogador Zagueiro Joga bem? Muito bem Cumprimento, o zagueirão aí, que é nóis Então, é campeão, pô É campeão, pô É isso aí, com Deus Meio de campo Meio campista É zica? É zica? Muito, muito, muito É zica pra caralho É zica Nosso treinador Nosso treinador é meu tio É zica É meu tio, amo demais É zica pra caralho É zica E esse daqui, goleiro? Hã? Um goleiro exemplar Um goleiro exemplar Maravilhoso Gata muito, cara Gata muito É nóis Beleza, rapaziada Esse é o salto E o Guto, e o Guto, e o Guto? O Guto joga muito, pô Coritiano e Tolima, caralho Ô, Marcio, e o tiozinho? Tá lindo, tá lindo Não, o Carminho, pra você Uma pessoa espetacular, maravilhosa Mas só que ele tá meio fraco É bom Sem avaliação Sem avaliação Uma pessoa maravilhosa Boa de coração Nosso irmão E que nós devemos preservar muito Porque sempre É nóis É nóis Fabinho Um ano sangue bom Parceiro da gente Gente boa É nóis Sempre, sempre Com a gente É nóis Comemorando os títulos do Paião do Meio É nóis É que sei que bom Paião é favela, porra Sempre, sempre É favela, caralho Sempre, porra Paião é favela, porra Olha como que tem gente feia Fabinho, é Fabinho Obrigado Obrigado